Música Hoje vai apresentar o grande destaque no palco, deixar a profissional e também deixar a profissional com destaque no estético. A emoção de vocês apresentaram muito mais do que o conceito, muito mais do que o produto. O show hoje no palco principal. É muito gratificante, né? Então a gente fez um show e trouxe muitas novidades, né? Então a gente queria agradecer principalmente a Deus, né? A emoção de hoje você seria um grande destaque já no primeiro dia de sucesso no show de dois irmãos para o mundo. Muito obrigada, nós estamos muito felizes hoje aqui, né? Primeiramente agradecemos a Deus e a cada um, então, te aram, surpreendendo e fazendo sempre sucesso. Inclusive nós estamos aqui com os nossos produtos que fazem o maior sucesso. Então, essa daqui, então, é a nossa Total Poder Liz, que é um produto maravilhoso, que veio para fazer o maior sucesso nos salões. É uma serpa, uma progressiva, deixa o cabelo liso, maleável, brilhoso, com vida, então, seus rios. E o Mulherinho quer? O que o Mulherinho quer, as Mulheradas quer, liso, hidratado, né? Então, Total Poder Liz veio nesses poderes razões. Caiu do céu? Caiu do céu. Então, nossos produtos fazem o maior sucesso em todo o Brasil. Um dos sucessos também da Tcharam é o nosso pó descolorante. Ele é maravilhoso, abre nove tons, tem muito tratamento, não punifica a saúde do cabelo. Ou seja, o Tcharam é surpreendendo e fazendo sucesso. Tudo desenvolvido por vocês? Tudo desenvolvido por nós, com todo amor e carinho. Ou seja, o pó descolorante da Tcharam traz cabelos louros saudáveis. Então, cabelos saudáveis com Tcharam. Pó descolorante Tcharam. Tcharam é profissional. Helene, quanto tempo vocês já vêm na Universidade de Casa Provasiva? Bastante. Estamos muito felizes, né? Então, a gente... Um grande destaque nosso. Isso. Porque a gente estava sedento, né? De mais um evento, né? Então, é isso aí. Depois de uma pandemia, as pessoas estão sedentas por conhecimento e também por doação, né? Então, a Tcharam é isso. A Tcharam oferece doação com amor e carinho em seus produtos. E também, outro nosso grande produto que também faz o maior sucesso é o nosso pó descolorante branco. Que já contém o Plex, com o cuidado da saúde do filme. Combinando com o show de palco, né? Surpreendendo e fazendo. João, eu gostaria que tu passasse aqui para os profissionais que tivessem interesse em ter os produtos de vocês. Como é que pode fazer? Fala para a TV Super. Então, né? É só clicar lá na Tcharam.com.br, né? E a gente está em todas as redes sociais, né? É só lá nos chamar que a gente vai falar diretamente conosco, né? E a gente quer agradecer também por esse momento, cara, pra ter todo esse, essa luz, esse brilho, esse espetáculo hoje aqui. Como é que pode fazer para ter contato com vocês e seus produtos? Vamos repetir isso. Entrando, então, em contato em todas as redes sociais, né? Com o telefone, o 9889-7982-997-733-2667. E nas redes sociais, estamos no Facebook, no Instagram e no site também da marca. Então, sigam-nos lá em todas as redes sociais. Estamos cadastrando distribuidores, estamos aí para doar de coração. Esse é o grande destaque da Tcharam. A Tcharam se destaca pelo seu doar, né? Então, o nosso produto tem muita qualidade, resultado, tecnologia. Usa e surpreendem-se. Bom, para encerrar, vocês também entregaram tesoura, entregaram certificado, são mais após isso. Ah, isso é bom, né? Isso aí é para gratificar os colaboradores que trabalham com nós, né? Então, a gente... é forma de agradecimento, né? Tcharam é isso, agradecimento. É isso aí. A TV Subeleza agradece e parabeniza. O grande destaque no palco, no primeiro dia, a Tcharam Profesional. E também, o grande destaque dos estantes aqui também. Eliane, João, sucesso! Muito obrigado. Muito obrigado, agradecemos. E aí E aí Aplausos